Boa noite pessoal, o Ayrda Coma Falda, Arroio de Sal, Rio Grande do Sul. Estamos aqui na minha humilde residência, recebemos a visita do seu Nestor. O seu Nestor está fazendo ali um... Entreveiro. Um entreveiro. Boa noite, seu Nestor. E aí, estamos inventando moda aí, seu Nestor. Fazendo um entreveiro aí, seu Nestor. Tentando fazer um. Tentando, mas está show de bola, pessoal. Olha só ali, vou mostrar um pouquinho para vocês. Um entreveiro que o seu Nestor está fazendo para nós aí, ó. Só imagina, pessoal. Show de bola. Ali é a esposa do seu Nestor. Boa noite para a senhora. Como vai a senhora? Tudo bem? Prazer em recebê-los vocês aqui no meu humilde rancho. Sejam bem-vindos. Vocês também estão convidados para ir para a Teotônia. Se Deus quiser, nós vamos lá. Pessoal, não vou falar nada para vocês. Tem uma linda chácara em Teotônia, Rio Grande do Sul. Ali está Paola. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Aí o papagaio vai falar. Fala, filha. E aí, pô? Como é que vocês estão? Já em clima de férias? Estão fazendo o quê? Conta aí, vai. Eu já estou. Já estou de férias. Agora é só aproveitar. Até mais. Oi. Oi. Oi, mãe.